Ela trabalhou durante muitos anos em empresas de cosméticos. Percebeu então que mulheres que têm cabelos ondulados e crespos tinham dificuldade em encontrar tratamentos. Encontrou aí um grande nicho de mercado e montou um salão de beleza especializado neste público. Já são três unidades próprias e diversas franquias sendo negociadas. Hoje nós vamos conversar com a dona da rede de salões, Luna Blue, a Soraya Ferretti. Oi Soraya. Olá. Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom, você trabalhou então em grandes empresas com cosméticos. Como é que você percebeu esse potencial de mercado em relação a mulheres com cabelos crespos e ondulados? Bom, a minha carreira eu desenvolvi no mercado de cosméticos e na área de marketing. E na área de marketing eu percebi que muitas mulheres que tinham cabelos cacheados e crespos não tinham opção de produto. Inclusive naquela época realmente não tinha. Hoje até se a gente olhar no supermercado tem um pouco mais, mas naquela época ninguém tinha produto para esse tipo de cabelo. E eu achava muito incoerente que se a gente for olhar 70% das mulheres com esse tipo de cabelo, totalmente sem opção de produto. Não só opção de produto para cuidar, mas como opção de produto para transformar o cabelo. E em contrapartida também o nosso cabeleireiro brasileiro também sem habilitação, sem habilidade para poder usar esses produtos da forma correta. E aí eu vi uma excelente oportunidade de desenvolver um negócio. Você já pensava em empreender nesse momento? Já era um desejo? Sempre pensei, sempre. Eu acho que eu nasci empreendedora. E aí você sempre fica esperando o momento correto, né? Então aí primeiro você casa, depois você tem filho. Aí eu juntei o dinheiro. Na verdade eu me preparei bastante para chegar esse momento de empreender. E aí quando esse momento chegou, como é que foi então? Como é que você tirou essa ideia da cabeça e pôs na prática? Bom, aí realmente eu enxerguei o nicho. E desenvolver produto era o meu know-how. Então assim, eu falei, bom, o que eu sei de fazer, fazer de melhor é a questão de desenvolvimento de produto. Mas eu tinha que oferecer para essa cliente o serviço, que também não existia. E a parte de serviço eu realmente fui buscar aprender. E aprendi bastante. Eu acredito até que quando eu comecei o Luna Blue eu não entendia nada de serviço, por mais que eu tenha me preparado. E aí começou, eu comecei a desenvolver o produto. Eu fiquei dois anos, na verdade, desenvolvendo esse projeto antes de abrir a primeira loja. Dois anos de planejamento, de estudo. Dois anos de planejamento, desenvolvimento de produto, testes de produto, né? A viabilidade realmente do negócio, né? Como que ele pararia realmente em pé. Então foi um projeto longo. Foi um estudo longo. Bom, como você falou, 70% das mulheres tem esse tipo de cabelo. Então, já a partir daí o seu target era muito grande, né? Grande. Apesar que se a gente for olhar seis anos atrás, ainda existia uma ditadura da chapinha. Ainda muito latente, né? Graças a Deus o mercado mudou bastante. Eu diria que hoje o posicionamento do Luna Blue, ele é perfeito. Porque ele cuida do cabelo cacheado como um todo, né? Não só a parte química, aliás, a parte química é o último recurso. Mas a gente quer cuidar desse cabelo pra que ele fique natural, pra que ele fique bonito, pra que ele fique definido. Mas a moda mudou muito nesses seis anos pra cá. As mulheres têm se aceitado mais, você acha? Tem, tem. A onda do natural tá muito forte. Graças a Deus. O que que tem de diferencial no seu salão, então, que essas mulheres normalmente não encontram nos outros salões? Mulheres que têm cabelos cacheados e crispos? Tudo. Tem cliente que chega no salão e fala, nossa, aqui é um parque de diversões pra gente. Porque, primeiro, ela vai achar produto adequado pro tipo de cabelo dela. Todos os serviços, todos os tratamentos pra aquele cabelo se manter hidratado, com o cacho definido, com o volume controlado, corte específico, porque é muito difícil cortar cabelo cacheado. Não é qualquer cabeleireiro que sabe. O nosso corte é seco, não fica com aquele efeito abajur. Então, ela vai achar tudo pra aquele tipo de cabelo. Ela vai sair de lá realmente 100% satisfeita. Você falou sobre o desenvolvimento de produtos. Os produtos, então, são desenvolvidos por vocês mesmas? Sim. Não só os produtos que nós usamos no salão, né? Tirando coloração, todos os demais produtos da marca Luna Blue, como os produtos que ela compra pra usar na casa dela, pra dar continuidade no tratamento. Vocês mesmas que desenvolvem. Sim. Eu fico pensando isso, né? Um mercado tão grande, por que você acha que tão pouca gente investiu? Hoje em dia, você disse, é um pouco mais comum, né? Mas por que tão pouca gente pensou em investir, ainda pensa em investir, pra esse público que é tão grande? Eu não entendo. Francamente, eu não entendo. Eu acho que, assim, a tendência é mudar. Eu acho que a tendência é as pessoas começarem a enxergar realmente esse mercado. Se a gente for olhar lá atrás, como existia muita ditadura da chapinha, né? Aquela coisa do liso. De que só o liso é bonito. Só o liso é bonito, só o liso é aceito, o liso é prático. Isso é, nossa, é uma história completamente errada. O cacheado é tão prático quanto o liso, né? Então, eu acho que agora as pessoas estão enxergando de uma forma diferente. Eu acho que a gente recebe muita ligação de pessoas querendo, de cabeleireiros querendo se aperfeiçoar nos cachados, querendo oferecer esse tipo de serviço pro seu cliente. Eu acho que tá mudando também. As pessoas estão começando a enxergar. Eu vou ter bons concorrentes por aí. Bom, você teve essa visão, então, um pouco antes, né? Há seis anos. Mas quais foram as principais dificuldades naquele momento? Quando você pensou, então, em sair da empresa que você trabalhava e montar o seu negócio, um negócio tão específico? Ai, é difícil. É difícil. Quando você sai, que você trabalha num lugar onde você tem toda uma estrutura, né? Você tem... Quebrou o computador, aí vem o cara do TI, né? Qualquer problema você tem suporte. A hora que você vai empreender e que você é sozinho, é muito complicado, né? E a questão de gestão do negócio é que eu acho que você realmente tem que entender. E se você não entende, você tem que buscar aprender sobre isso. Porque é a diferença entre se o negócio dá certo ou dá errado. É você realmente planejar. É você ter os controles. Então, eu sempre fui muito rígida com relação a isso. E essa parte foi muito complicada. Até porque eu não entendia nada do departamento pessoal. Eu não entendia nada de outras áreas que não eram as minhas. E é o que você fez? Você foi procurar saber? Eu fui procurar saber. Eu fui procurar saber. E no começo também a gente nem tem tanto recurso para contratar pessoas, né? Especializadas naquela área. Então, você tem que realmente procurar saber. E aí, as principais dificuldades, então, foi entender sobre gestão. Sobre gestão em áreas que realmente eu nunca tive muita participação. E para montar equipe, para achar profissionais também capacitados. Você disse que realmente não é qualquer cabeleireiro que sabe tratar desse cabelo. Como foi? Você treinou? Você precisou treinar profissionais? Eu treinei. Eu treinei. 100% da minha equipe é treinada por nós. E muitas vezes eu nem faço questão que a pessoa tenha tanta experiência. Porque a gente tem todo um método especial de executar os tratamentos, do corte. Então, por mais que aquele cabeleireiro saiba cortar, ele não sabe cortar do nosso jeito. Aí a gente realmente treina toda a equipe. Você acha que vocês, o diferencial que vocês trazem, quanto disso significa o sucesso do seu negócio? O quanto dessa parte de atender um público que não tem muito a quem recorrer, quanto isso significa no sucesso do que você faz? Nossa, é fundamental. É fundamental você oferecer qualidade, né? Garantia do serviço. Eu acho que a mulher que tem cabelo crespo e cachado, 99,9% já teve uma experiência ruim em cabeleireiro, em algum processo mal executado, em corte mal executado. Então, eu recebo no salão pessoas muito traumatizadas. E elas chegam, assim, com muito medo. Então, a gente tem que ter todo um cuidado naquele atendimento. A gente tem que realmente fazer com que ela se sinta segura no Luna Blue. Sentir que realmente o Luna Blue é um porto seguro, que ela não precisa ter medo. E isso eu acho que é fundamental para o sucesso do meu trabalho. Então, a gente tem um atendimento muito especial para essa cliente. Porque a gente entende muito ela. Bom, vocês estão crescendo por uma rede de franquias. Como foi essa estratégia? Como vocês escolheram por essa estratégia? Olha, eu desde o primeiro dia sempre quis crescer no sistema de franquia. E eu não enxergo outra forma. Aliás, quando me fazem essa pergunta, eu não enxergo outra forma de crescer. Porque eu acho que, como o Luna Blue é muito singular, principalmente com relação ao atendimento, a questão de controle dos processos realmente estarem sendo executados de acordo com as nossas premissas, eu acho que tem que ter o olho do dono. E realmente eu não conseguiria ter o Luna Blue no Brasil inteiro e não estar presente. Então, eu acho que eu quero ter franqueados que realmente tenham amor ao Luna Blue da forma que eu tenho. Que enxerguem um negócio que é um negócio muito bom, muito rentável e que estejam presentes no salão para poder realmente garantir essa qualidade que eu quero preservar. Então, eu não consegui imaginar outra forma de crescer se não for através de franquia. De ter em cada lugar aquele dono tomando conta do Luna Blue, porque o Luna Blue vai ser dele. Você falou sobre rentabilidade. Me ocorreu que mesmo nesse momento de crise, o setor de beleza é um que continua super em alta. Como é que você que está trabalhando nesse setor vê isso? É um setor realmente que... Aquele negócio, né? A gente fica sem tudo, mas sem uma escova no cabelo, sem um tratamento difícil. Olha, eu trabalho há quase 20 anos no mercado de beleza. Eu já passei por algumas crises e eu nunca passei um mês sem um crescimento maior de dois dígitos. O mercado de beleza sempre apresenta crescimentos expressivos, mesmo na crise. E parece até que na crise tem aquela história do efeito batom. Porque a pessoa, às vezes, abre mão de tantas coisas. Poxa, já cortei restaurante, já cortei marca de algumas coisas. Poxa, isso é pra mim. Eu não vou abrir mão. Então, realmente, a gente não está sentindo a crise. Então, acho que pra quem está te vendo e pensando e empreender nessa área, isso é uma inspiração, né? Vai sem medo. Vai sem medo. Vai sem medo porque esse ano a gente está crescendo como nunca. Está bem atípico até. A gente vem crescendo esse ano mais do que os outros anos que o crescimento também foram bem expressivos. Então, isso mostra muito bem que essa teoria do batom, ela é de fato, né? Qual que é o tamanho do Nuna Blue hoje e aonde vocês querem chegar? Hoje nós temos... Eu tenho três lojas próprias. Duas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. E uma primeira franqueada na Bahia. Não é em Salvador, é uma cidadezinha chamada Bom Jesus da Lapa, que inclusive a dona desse salão estava já há dois anos buscando essa franquia. Eu falei, não, espera que vai chegar o momento certo. Esse ano a gente vai faturar cerca de 4 milhões e já estou com vários processos de franquia em negociação. Mas eu estou indo com muita calma porque eu quero escolher muito bem o franqueado. Na verdade, não é só ter o dinheiro para ser o franqueado Luna Blue. Eu quero que realmente a pessoa curta o negócio, que realmente ela entenda a nossa proposta e que ela se apaixone pela nossa proposta. Aí não tem como dar errado. Bom, você contou no começo que você teve sempre o sonho de empreender e aí aproveitou todo o tempo que você passou em empresas para ganhar conhecimento, também para se preparar para aí sim montar o seu negócio. Que dica você dá para quem ainda trabalha, ainda é contratado de alguma empresa, mas também tem o sonho de empreender? Como fazer essa transição? Como se jogar aí? Eu acho que se você tem um sonho, você tem que ir atrás, mas eu acho que você tem que realmente planejar como é que você vai buscar esse sonho. Não desista, a vida do empresário não é fácil, mas ela é muito prazerosa. Eu acho que a partir do momento que você está realizando um sonho, que você está trabalhando naquilo que é a sua paixão, vale muito a pena. Tanto é que todas as dificuldades, às vezes elas ficam tão distantes, você perguntou quais foram as dificuldades, até fiz um certo esforço para lembrar. Porque elas existiam muito mais no começo, ainda existem, existem até hoje, mas quando a gente faz com paixão, eu acho que elas se tornam muito pequenas. E eu acho que você tem que planejar, eu acho que o planejamento é fundamental para qualquer negócio. Controlar muito, realmente ter uma gestão profissional no seu negócio, por menor que ele seja. Porque de repente você pode não estar ganhando dinheiro e nem estar sabendo disso. Então realmente você tem que ter uma gestão muito profissional, buscar ajuda, buscar apoio, para realmente fazer da sua empresa uma empresa de verdade. Entender também do mercado que você vai atuar, pelo que você fala, você sabe muito sobre isso, sobre coisas, mas sempre sobre, sobre comércios médicos, sobre beleza. Sim, é óbvio que você atuar no mercado que você entende é muito mais fácil, você não tem que buscar nenhuma informação adicional, não tem que buscar nenhum tipo de aprendizado. Mas se for um mercado que você ainda não conhece, eu acho que você tem toda a condição de passar a conhecer, de pesquisar, de planejar, muito pé no chão, planejamento é fundamental. Soraya, muito obrigada, viu, pela entrevista, por todas as dicas, até uma próxima. Obrigada. Obrigada a você. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau.